A Feira do Livro encerrou deixando felizes mais crianças leitoras. No evento foram vendidos mais de 10 mil livros, a metade para baixinhos e adolescentes. A Feira do Livro no Unix Shopping encerrou com 10 mil exemplares vendidos. As crianças foram as grandes leitoras do ano. Metade da literatura comercializada foi vendida ao público baixinho. Os jovens da região estão se transformando em consumidores de obras, graças a eventos como este. No sábado, uma atividade especial para as crianças atraiu ainda mais. Tatuagens feitas pelos alunos do Gustavo Adolfo. Os pequenos a adoraram. Porque enquanto elas olham os livros para elas, depois os pais vão ver os deles e as crianças ficam aqui se pintando para os pais poderem olhar à vontade os livros para eles. Mãe que lê estimula o hábito à filha. Assim é com Joyce, que levou Keila de 5 anos. Interessante, importante e é um estímulo para a criança começar a se interessar pelos livros, pelas historinhas, pelas figuras. A mãe gosta de ler? Adoro ler. O que eu mais gosto de fazer na vida é ler. Essa feira aqui é muito importante para pessoas que não se interessam em ler, começar a aprenderem a vir para começar a ler. Os livros infantis atraem pelas capas, cada uma mais bela e chamativa do que a outra. Até Lorenzo, bem pequeno, se encantou no colo da tia. Acho que até assim, os livros com esses desenhos, incentivam mais eles, né? Mas a minha filha que adora mesmo, ela gosta de ler livros. A filha, Diana, já se tornou leitora aos 9 anos. Por mês, cada semana eu retiro um. Então são 4 livros por mês e tu já sabe ler bem, Bianca? Sim. É? E tu sabe fazer, escrever bem os textos em português? É, mais ou menos. E o que que tu mais gosta de ler? Livros interessantes. E essa feira aqui, tu acha legal? Uhum. Por quê? Porque acho que tem bastante livros importantes. A feira vem mudando para melhor os hábitos de leitura. Na verdade, a gente vendeu mais ou menos um total mais que 10 mil livros. Desses 10 mil livros, 5 mais ou menos foram vendas infantis. Está sendo bem procurados livros infantis. E são as crianças que procuram ou os pais é que estimulam os filhos? Ambos os lados, mas o que a gente mais vê é as crianças, na verdade, arrastam os pais, incentivando os pais a comprar os livros para elas. Quem lê, entende melhor o mundo e as palavras. Agora, Rodrigo Nascimento vem aí com a agenda. Olá, Rita! Hoje é segunda-feira, a gente começa a semana com aquela chuvinha típica de inverno, mas sempre na companhia de você aí de casa. Então, fique esperto, pois lá vão as dicas da nossa agenda de hoje. Nesta quarta-feira, tem um espetáculo de humor no Colégio Castelo Branco, o Castelinho aqui de Lajado. Uma simpática senhora do interior continua divertindo a todos com suas histórias de vida. É a dona Herta que está à procura de um marido. O nome do espetáculo é Herta Quer Casar. Serão duas apresentações na região. A primeira em Lajado, no Castelinho, nesta quarta-feira, e a segunda na Sociedade Rio Branco, em Estrela. O espetáculo ocorre às oito da noite e a classificação é doze anos. No embalo do Dia da Música, comemorado nesta quinta-feira, dia 21 de junho, o Sesc de Lajado realizou uma grande programação para agradar todos os tipos e todos os gostos. Foram cinco shows, cada um com um estilo diferente. E nesta semana também tem show, tem samba, na quinta-feira, justamente no Dia da Música. O grupo show Perlan Veludo, olha só que bacana, se apresenta no Sesc aqui de Lajado. Então, não vá perder, porque os convites já estão à venda. Por hoje é só. Boa semana a todos. A gente fica por aqui, mas na quarta-feira a gente se vê de novo. Rita, agora é com você. Obrigada, Rodrigo, e até quarta-feira. E agora é a vez do comentário do senhor presidente da Rede Vale de Comunicação, o senhor Oswaldo Carlos. O governo do Rio Grande do Sul, como se não tivesse muito o que fazer, está implicando com os pedágios e trazer para si a execução deste trabalho. Todo mundo sabe que o Dyer não tem condições nem para fazer concertos de pouca monta nos trechos que estão sob seus cuidados. Os sonhadores ainda não se deram conta que o Dyer de ontem, que abria estradas, construía pontes e mantinha tudo em condições de uso, não existe mais. É só olhar para as obrigações dele no Vale do Taquari para ver quão difícil é conseguir os concertos necessários. Como foi difícil arrumar a ligação de lajado com o Cruzeiro do Sul, e quando será que iremos conseguir o acostamento da ligação lajado Santa Clara? Só Deus sabe. Por outro lado, a tormenta na viagem de lajado até Pozo Novo, pela 386, passando por Marques de Souza, recebeu um tratamento que permite o seu uso com bastante segurança, graças às duplicações feitas pela concessionária. O governo tem que trabalhar com os empresários civis e não permitir que as verbas que lhe dá sejam distribuídas entre os ladrões, tanto do governo quanto particulares. Todo mundo sabe que a mutreta anda solta e os altos preços são necessários para o pagamento das bolas milionárias que são exigidas para que seja possível vencer as concorrências. Nos pedágios das empresas particulares, será muito fácil baixar os preços se os valores que o governo tem que pagar ao vencedor passe a ser do conhecimento da população. Governantes ladrões do dinheiro público que se cuidem, porque se tudo der certo e os que estão sendo julgados agora forem para a cadeia, os que ainda estão fora passarão a pensar duas vezes antes de embolsar o que pertence ao povo trabalhador e honesto. Obrigado pela atenção. Até a próxima semana, neste mesmo dia e neste mesmo horário. É contigo, Rita. Muito obrigada e até a próxima segunda. O Informativo Notícias fica por aqui. Até amanhã. O Informativo Notícias fica por aqui. Bem-vindo à melhor noite da região. Espaço climatizado. Pub, camarotes, pista eletrônica embalada pelo melhor da House Music. Café Virtual. A casa noturna mais badalada da região. Ótica Esmeralda. Há 40 anos em lajeado, a melhor opção na hora de comprar joias em ouro 10 e 18 quilates, anéis, pulseiras, correntes, brincos com detalhes em pedras brasileiras e em ouro branco. Óculos solar com 100% de proteção. Ótica Esmeralda. Ótica Esmeralda. A qualidade que você conhece. No Centro de Lajado, na Júlio de Castilhos 701. Na Lotariohan, você encontra a linha completa de máquinas e equipamentos para seu negócio. Balcões para buffet, montagem L com detalhes em madeira marrom, balcão para carnes modelo duplex, vitrine Thermix e Cevamix, geladeiras para bebidas, equipamentos para mercados, açougues, lancherias, restaurantes e agroindustriais. Lotariohan, na Rua Júlio de Castilhos, 848, no Centro, em Lajado. Quer comprar eletrodomésticos? Na CETEL é sempre mais fácil. Quer comprar móveis? Na CETEL é sempre mais fácil. Quer comprar eletroeletrônicos? Na CETEL é sempre mais fácil. Quer comprar material de construção? Na CETEL é sempre mais fácil. CETEL, sempre mais fácil de comprar. Pensando em abrir um negócio? Precisando de mais espaço para a sua empresa? Acesse o site da Renner Imóveis e escolha o imóvel mais apropriado para a sua necessidade. Precisa-se. Precisa-se de bons profissionais e de bons cidadãos. Precisa-se de ética, mas também de conhecimento e técnica. Precisa-se de sustentabilidade, de felicidade. Precisa-se de liderança, de motivação. Precisa-se de paixão. Senac. Educação para o trabalho e para a vida. Precisa-se deeding e de inteligência. Precisa-se deoger. Precisa-se de מד Jorge. Precisa-se deinek-se de inteligência. Perce gird-se. Precisa-se deben ты e de motorcycle-teudo. Precisa-se de attracts attention. Legenda Adriana Zanotto